Eu te amo. Isso, sim. Beleza. Essa é a minha nova favorita. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Porque a gente vai fazer a nossa análise aqui junto com a entrevista. Porque eu tive o privilégio, a oportunidade de falar com a Kelly Stane. Que é uma fofa, fofa. Que você pode conhecer ela talvez de Priscila. Ela fez a Priscila. Que faz em Guerra Civil uma jovem fotojornalista. A história desse filme, gente, mostra um Estados Unidos dividido em uma guerra civil. Após a ascensão de um presidente corrupto. E começa com a personagem da Kelly, da minha amiga Kelly. Quando ela encontra a sua grande referência, a fotojornalista. Que é vivida pela Kristen Dunst. E ela está junto com o Wagner Moura, que também é um jornalista. E aí eles se juntam com mais um jornalista que é mais velho. Que é vivido pelo Stephen Henderson. E eles vão cruzar os Estados Unidos para tentar entrevistar o presidente. Antes que ele caia. Antes que ele seja deposto. Exatamente. Olha só. O interessante desse filme é que eu chamo ele de um road movie de guerra. Pois... É bem isso. A história... Se você já viu qualquer road movie. Debbie Lloyd. Green Book. Debbie Lloyd é um road movie. Debbie Lloyd. Eles pegam o carro e vão embora. Crossroads. Crossroads. É só... Crossroads. Tem referências muito nada a ver com guerra civil. Assim... Crossroads. Então... Mas são road movies. São filmes de estrada. São filmes que a pessoa pega... Central do Brasil é um road movie. Central do Brasil. Você pega o carro, ou o ônibus, ou qualquer coisa que seja. E você vai cruzando os Estados Unidos. Vai cruzando o país. Até chegar em algum lugar. E vai parando em pequenos lugares ali. Conhecendo pessoas interessantes que vão acrescentar a história. E nesse caso, né? O cenário é de uma guerra. Então é um road movie em que elas vão parando em pequenas cidades. Em pequenos momentos. E ali tá acontecendo o caos. A loucura. O dedo no sul e gritaria. E por aí que vai. E a personagem da Kaylee, né? Nossa amiga Kaylee. Vamos chamar de Kaylee agora também. Ela é amiga. É. Ela é aquela pessoa que é inocente. Ela tem noção que a guerra tá acontecendo. Mas... Ao mesmo tempo, ela não viu os terrores da guerra de perto. Então ela funciona meio como um espectador ali naquele mundo. Onde vai colocando ela em vários momentos. Cada vez mais perturbadores. Onde a gente vê o pior do ser humano. A cada... A cada parada deles por ali, né? E acho que esse é um ponto positivo do filme também. Apesar de ser bem caótico. Bem pesado. É essa atmosfera em que a gente tá ali dentro, sabe? Porque o diretor, ele não tem medo. O Alex Garland. Ele não tem medo de mostrar o pior das pessoas. E mostrar o que elas fizeram. Então ele não só fala. Mas ele mostra todas as atrocidades que estão acontecendo. Todo o caos que tá acontecendo. E como isso vai transformando, né? Essa personagem que entra como uma pessoa mais idealista. E ela... E a personagem da Kirsten já é uma... Uma pessoa de guerra mais antiga. Ela vai falando. Ó, você tem que fortalecer. Você tem que ficar dura. É assim e assim assado que funciona. Então essa atmosfera ajuda muito a mostrar como a personagem dela tem que evoluir. E é obrigada a evoluir dentro desse mundo caótico. A personagem dela é a romântica de um filme que quer quebrar todo tipo de romantismo, né? Então ela chega muito com essa visão assim. O meu trabalho. Vou mostrar pro mundo. Eu estou aqui. Eu me importo. E aí o bom e o ruim, né? E o filme vai destruindo essas concepções assim. Conforme vai passando. Então ela é uma personagem essencial. Ela é a... Ela é a alma, né? Eu acho assim. Isso. Quando você vai pensar, tipo, sem ela, tipo, você perde o sentimento que é necessário pra criar essa história, assim. E ela faz um trabalho... Ela tem um rosto inocente, né? Tipo, ela parece muito mais nova do que ela é. E isso quebra muito, assim. É um casting muito preciso. É. Eu gosto do contraste também dos personagens. Que isso também ajuda muito a criar essa atmosfera. Que são os mais cascaduras, né? Que já viram muito de guerra. Então aquilo ali é tipo... É o meu trabalho, entendeu? Então você consegue ter essa visão dela. De tipo, isso daqui é um horror. E eles estão só sobrevivendo aquilo, entendeu? Os mais velhos. Isso eu também gosto muito no filme. É, eu tive uma pequena experiência com o jornalismo de cidades. Você vê pessoas mais antigas que já trabalharam há algum tempo. Quando elas veem matérias que normalmente me chocaram quando eu comecei a trabalhar ali. É exatamente a sensação dela. Eu ficar chocado com o que tá acontecendo. E tem um editor falando, não, mas essa daqui é a boa. Pode colocar essa daqui. Essa foto aqui é a boa. É o trabalho, né? Essa é a matéria que tem que sair. E ser tipo... Mas é horrível! Mas enfim... É a pessoa que já tá mais endurecida pela vida de tanto fazer isso, né? Sim. Inclusive, a Kylie falou sobre a criação da personagem dela. Os livros que ela leu. Tudo que ela estudou. Olha só o que ela fez. Como foi que construiu esse personagem, Jessie? Porque você traz muita profundidade para ela. Como, você conseguiu conhecê-la enquanto assistindo ela. Como foi que ela criou? Bem, foi uma verdadeira. Porque eu consegui aprender como filmar no filme. E que foi um processo que eu encontrei muito interessante e divertido. E divertido. É sempre bom quando você tem um hobby ou um habilidade que um personagem tem. É uma ótima forma de ter um personagem. Você aprende muito sobre eles apenas com essas coisas. E então... Um... 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 e eu lhe perguntava o que eram os momentos pessoais e o que era dentro dele, o que era o fogo dentro dele o que era a necessidade de explorar e perguntar essas perguntas Toda vez que eu sobrevivei a criação de guerra, eu pensava que ia mandar uma avaliação Não faça isso Eu fiquei muito surpresa, mas também não tão surpresa assim de saber que o Alex Garland tem essa história com jornalismo, com jornalismo político porque faz todo sentido no filme, por ser tão genuína essa preocupação e a maneira como trata os personagens, a diferença entre eles e a colaboração entre eles de entender a importância do fotojornalismo, da cobertura de guerra de entender como levar isso pra uma realidade que a gente nunca viu destruída pela guerra também Eu acho que o fato de botar isso em uma guerra civil nos Estados Unidos Os Estados Unidos a gente tá acostumando a ver eles destruírem outros lugares E você ver esse conflito acontecer ali em cenários que são tão conhecidos é muito impactante Tem um lado que talvez seja lido de forma errada porque eu vi gente comparando com videogame e esse não é nem um pouco o objetivo do filme Não Mas é muito... quando tem uma hora que eles sobem num prédio e você vê a cidade assim Qualquer cidade grande que você já visitou é uma cidade, é São Paulo É a Avenida Paulista ali com os caras em cima de um prédio com rifle, jogando morteiro, bomba um cenário de guerra no meio da cidade só que não é um cenário pós-apocalíptico É o dia-a-dia É o momento que nós estamos assim Então é muito fora da caixinha ao mesmo tempo que é muito dentro da realidade Sobre o roteiro, uma coisa que eu achei interessante também é que ele deixa algumas metáforas bem claras O carro deles, dos jornalistas também Eles têm um respeito a mais por serem jornalistas Acho que é uma das mensagens do filme Mas o carro ele meio que representa o que é os Estados Unidos hoje É uma Gen Z lidando com uma millennial mais velha lidando com um latino lidando com um homem negro mais velho e como eles vão ter que se fazer funcionar tudo isso Então ele vai fazendo aquelas pequenas metáforas explícitas ao longo de todo esse caminho E como eles veem Eu acho que isso é muito legal O mundo de uma maneira cinza já A personagem da Kylie ela vai começando a aprender que o mundo é mais cinza como a gente falou um pouquinho antes Mas ao mesmo tempo eles vão encontrando essas pessoas que enxergam as coisas meio em preto e branco Sabe? Estão lutando, mas pra que que tá lutando? Às vezes tem gente que tá lutando ali por um motivo tem gente que tá só lutando para sobreviver Tem uma cena que eu acho muito boa que é um cara falando Você não sabe qual lado eles estão lutando Pelo que você tá lutando Então uma parte dessa galera fica meio perdida ali só tentando sobreviver E essa parte eu acho que fica bem legal no roteiro E eu gosto muito que eles Mas as falas são muito bem pensadas Porque eles não estão te explicando o contexto das coisas Então isso tá nas falas das pessoas Você entende que o presidente fez um terceiro mandato pra ele Então você entende o que que ele fez na política Você entende que o presidente acabou com a FBI Então você entende o que que aconteceu no passado É muito obrigado pra eles estarem nessa situação através das falas deles Sem eles terem que ficar explicando muita coisa Eu acho que isso né Torna o roteiro mais inteligente ainda Assim é um filme que você É denso Você tem que prestar atenção nele né Não e a guerra acaba sendo tipo Tem o McGuffin Que é o termo lá do Hitchcock Que você É tipo só um objeto de É um objeto de cena que move os personagens É um fator que move os personagens Mas ele não é o principal E aí é isso A guerra em si Os motivos dela Tudo o que tá acontecendo Lado Isso não vai ser explicado A gente vai sair frustrado A gente não sabe quem é bom e quem é mal A gente sabe que tá rolando um conflito Ponto É o conflito ou é o McGuffin E aí disso A gente fica destruído Porque é exatamente isso A gente não sabe de que lado a gente tá A gente não sabe quando eles chegam lá Tem um acampamento cheio de militar Assim Tá mas que lado é esse Por que que não O que que tá acontecendo aqui Aí quando vai atacar o presidente Mas o que que rolou Por quê Você não sabe Porque o ponto é O filme é O objetivo dele é ser anti-guerra Ponto Não é lado E isso é muito devastador Assim quando você tá Sem o romantismo Que geralmente a gente tá acostumado né Tipo o heroísmo americano E claro que Kaylee Nossa amiga pessoal Falou mais sobre isso De como é ter em mãos Um roteiro de Alex Garland Que é um roteirista Antes de tudo Que entrega um texto Que tem tudo Tudo isso que a gente tá falando Já no papel Não é que ele decide depois O script É realmente simples Parece realmente simples Mas tem muitos Compleitos Compleitos Então Qual foi a sua reação Quando você lê Na primeira vez Alex é um escritor Primeiro Ele começou a escrever Novels So You know I read a lot of scripts Um And his really They jump out They're unique Cause all the nuance Within the movie That you see Is all right there On the page And the intensity And the bonds Between these Very three dimensional Characters Are all Right there So They make for An exciting read So you're engaged Right from the beginning And his script His first draft Is usually The one that you're shooting So there's not much change From the script To what you see They shoot journalists On a side In the capital Every instinct And he says This is death Aquele é muito fofa Tipo Dá pra sentir Que ela tava um pouquinho nervosa Nossa Ela tá assim É Dá pra ver O coração dela Mas ela tava tentando Até um detalhe Antes de eu falar O próximo item Que ela elogiou O meu sapato Que foram minhas migas Deste canal Minhas próprias migas Que me deram aqui Que é maravilhoso Que é da Melissa Oh, really? Yeah Did they have a store? Yeah In this street I'm from this street? Yeah Great Viu só? Embaixadora da Melissa Além de tudo assim Embaixadora da Melissa Hello Melissa Hello Melissa Call me Mas assim Tem um detalhe aqui Que não dá pra gente Não falar Que são as atuações Desse filme Elas estão Muito no ponto Assim Elas estão muito incríveis Assim A Kirsten Dunst Ela tá de um jeito Que eu acho Que eu nunca vi ela tão séria Ela tá com peso Cada cena que ela aparece Ela tem um peso Porque ela carrega O peso Que a profissão dela Teve sobre ela E isso ela tá Em todas as cenas Em todas as falas dela Aquele Exatamente Completamente Eu tava até pensando Enquanto eu tava vendo ela Porque assim Ela sempre foi linda Ela continua linda E ela vai continuar sendo linda Pra sempre Porque ela é linda Só que ela Não fez tanto procedimento Na cara E isso deixa ela Fazer o papel melhor Entendeu? Ela tá bem no papel Ela consegue Passar muito mais emoção nisso Entendeu? E não tem uma preocupação De filmar ela Do melhor ângulo Assim Não tem essa preocupação É isso Ela é produtora do filme Exatamente E você vê É isso Assim não A câmera pega ela de baixo Assim Todos nós A gente sabe Na mais era da selfie Que você aprende Onde você tira a foto E tal E você fica meio fixado com isso Aí o meu lado melhor O pior Aqui nesse canal Tem inclusive discussão Porque tem duas Que tem o mesmo lado melhor E aí quando tem que sentar Todos no mesmo lugar É difícil E é muito novo Você ver isso Numa atriz Fazendo isso Sem o propósito direto De vou me destituir da minha imagem Pra ganhar algum prêmio Porque não é esse aqui o objetivo É tipo Ah, vi um roteiro foda Eu tô trabalhando ativamente nisso E eu preciso Isso aqui não é só pra mim E quer dar o melhor dela É, exatamente Assim É muito incrível E eu acho que todos os atores Estão assim Muito bem E a química entre eles É fantástica também Todos Porque isso não daria certo Porque o filme são eles São esses personagens Nesse road movie Então se eles não tivessem Uma química boa E é tipo de primeira Entendeu? Você tem que olhar pra eles Você tem que acreditar Que eles trabalham há muito tempo juntos Que eles estão acabando de se conhecer Que eles ali são amigos Entendeu? Você tem que entender já todas as relações Porque não é um roteiro E os atores conseguem fazer isso Muito, muito, muito bem Muito bem Assim, muito bem Sempre trazendo Conseguindo trazer O peso Do que eles estão retratando Mas também você consegue entender Quando eles tentam Trazer alguma leveza Eles tentam fazer alguma piada Que é a forma deles conseguirem lidar com tudo aquilo Entendeu? Então Fica muito bom no filme Muito bom É, e a pessoa que acaba sendo o escape cômico do negócio É o Wagner Moura Ele traz a leveza em vários momentos Ele é o cara que Ele tá lá pelo jornalista Ele é o jornalista que tá lá Porque ele tá empolgado com a ideia de ter notícia Viciado na adrenalina Que é a adrenalina É a adrenalina dele É aquele negócio que mexe com ele Tem uma cena que ele fala Tipo, mano Eu tô ficando duro só de ver aquele tiroteio ali A gente tem que ir pra lá A gente tem que ir ver como é que tá funcionando Não sei o que, não sei o que Então tem vários pequenos momentos Em que ele meio que quebra a tensão com o humor E com a empolgação dele com o fato de estar em um momento histórico E querer documentar esse momento histórico É um filme muito pesado para trabalhar Mas tendo a presença de Wagner no set Você sempre sentiu seguro Você sempre sentiu como se pudesse olhar com ele E ele é um ator muito ator Então quando é sua cobertura e ele está no outro lado Ele está dando 110% Não importa o que Ele está colocando tudo Ele está colocando tudo Mas ele também adiciona um levito Para esse filme Que é muito necessário Porque, como eu disse É um filme muito pesado Mas ele é incrível Ele é incrível Em alguns scenes Ele é tão charme E eu acho que Todos os castes Gostaram tão bem E nós todos trabalhamos Em uma maneira similar Que foi muito refrescante Ele é só um treat Só fazer um adendo Que este filme nos permitiu Wagner Moura tem um papel de destaque E este filme permitiu que Wagner Moura fosse fazer a press tour Em todos os veículos americanos E a gente tem ele Assim, distribuindo charme e simpatia E também Rasgando elogios Para a Hope Goldberg Que é um dos momentos mais fofos Foi muito fofo Da história Muito fofo E o que este homem faz Neste filme É um negócio muito singular Porque ele coloca várias coisas Que não funcionam Não deveriam funcionar Ele bota um bigode Ele bota um brinquinho Ele tá tipo Com uma roupa meio largada Fala assim Isso aí não devia funcionar E ele consegue fazer funcionar Funciona Ele tá especialmente bonito E é desconcertante O quanto você se sente atraída Por ele No meio de uma situação Que não é pra você E faz parte do desconforto geral do filme Você se sente atraída pelo Wagner Moura Em momentos inesperados Mas uma coisa que tem bastante legal nesse filme também É a trilha Porque é uma trilha que Ela deixa o desconfortável Ainda mais desconfortável Às vezes com momentos em que ela vai Ela busca a atenção mesmo Às vezes em momentos em que ela coloca uma trilha Que teoricamente não caberia pra aquela situação É uma trilha completamente oposta Do que você tá vendo na cena E aí o diretor decide colocar E você fica tipo Nossa Ah É Começa a te dar um negócio Em momentos conflitantes Que são ainda mais conflitantes É E isso foi uma sacada muito boa dele É muito desconfortável Tem muita coisa no filme que te incomoda Porque, né É um filme de guerra e tudo isso E aí ele te traz mais esse elemento Que você fica meio Sabe Você começa a se mexer na poltrona Assim do tipo Nossa, parece alguma coisa errada Sabe Que é justamente Pra evitar romantizar Assim né Pra não fazer uma cavalgada das valquírias Lá os helicópteros No apocalipsinal Porque é um filme que fala dos louvores da guerra Mas também transforma aquilo É lindo, né E ali não Ali tá errado Sim Momento épico É, exatamente E aí ali não Tá errada a trilha Você não quer ouvir aquela música Aquilo te tipo Incomoda Assim, nossa Quando toca o country Você fica pelo amor de Deus Para essa música Para Para E é Certeiro É um errado É um ruim certeiro Sabe É necessário É necessário É necessário É necessário É necessário Especialmente Especialmente O De La Soul Tracto Com esse momento Com esses realmente agressivos Violentes Fotos Alex Falou sobre isso Ele falou sobre como Ele decidiu fazer um filme anti-war E eu acho que Não é fácil fazer isso Porque o filme Começa a romantizar imagens Quando às vezes não quer dizer Mas eu acho que a música Foi uma maneira boa De fazer isso Porque é tão Incomfortable Eu achei que era brilhante E eu amo Todas as escolhas Eu amo A música A música A música Eu realmente espero que Que eles saibam É muito inteligente É É É É Existe Existe Eu queria muito destacar a cena Do Jesse Plemons A gente já vê um pouco dela No trailer E é incrível Assim Ele já é um ator Que ele Ele sabe fazer esse papel Creepy muito bem E nesse filme Ainda é muito interessante Você ver que ele e a Kristen Eles são casados, né? E eles fazendo essa cena Eles estavam fazendo um favor Pra mulher dele Exatamente Exatamente É uma cena assim Eu fiquei desconcertada no cinema Fiquei enjoada É uma cena Muito, muito complicada Eu grito Exatamente Te dá um negócio assim E aí eu fiquei muito curiosa Sobre essa cena específica Então eu perguntei exatamente isso Pra Kelly Que eu queria saber Como que ela foi filmada Porque É sério Ela é muito, muito impactante Nós fizemos dois dias para filmar Em um alto Atlântico Certo no papel É uma cena muito intensa Esses lines são muito intensa E Jesse Stayed away De todos os restos Nós fomos muito separados De todos os outros Então Essa tensão Foi lá For dois dias E, você sabe 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 E isso foi estranho. Ficou real, real bodies. A top layer era real stunts. Então, eu tinha esses incríveis stunt guys que estavam dizendo, OK, passe na minha cabeça. E eu falei, o que? Obrigado. Tivemos algumas pessoas brilhantes que fizeram essa cena exatamente o que era o que era, o que era o haunting, o chill, e o desconfortável. Você é americano, ok? Ok. Qual tipo de americano você é? E só um parênteses. Porque, de novo, a gente tem que reforçar isso. Não é o tamanho do papel. É o tamanho do ator. Eu jamais imaginaria, quando eu vi Jesse Plemons aparecendo em Breaking Bad, que esse cara seria... Friday Night Lights, tá? Friday Night Lights aqui, ó. Eu não fazia ideia de que esse cara ia ter uma carreira tão boa, sabe? Ele ia escolher papéis tão bons. Várias vezes ele aparece em papéis pequenos, mas ele tá muito bem nesses papéis. Já foi indicado ao Oscar. Então, ele se desenvolveu como um ótimo ator, especialmente por saber escolher papéis, independente de eles serem grandes ou pequenos. E, assim, essa cena do Jesse Plemons também, ela é o início de um negócio que vai te incomodando, que vai mexendo com você. Vai te levar à forma que você termina o filme. E tem umas cenas de ação que são, assim, perturbadoras, completamente perturbadoras. E aí, assim, eu tive que perguntar pra aquele como que isso foi feito. Como fez? Menina, me conta. Me explica, pelo amor... Sim, me explica, me explica, porque é muito bem feito. Nós fizemos tudo em Atlanta, e fizemos isso chronologicamente, que é um verdadeiro, um gift for the acting department. But by the end, those iconic DC shots, a lot of it was green screen. We shot a lot of it in a random parking lot in Atlanta. We actually got noise complaints and we had a window to film it from this time to that time all through the night for a night shoot. We then had to cut that in half and we only had like a very short amount of time to film those scenes because the gunfire was so loud É um filme foda, é um filme que eu estou pensando nele até agora E eu não tenho pontos negativos sobre ele Mas eu tenho uma questão Inclusive lendo várias críticas que estão saindo E opiniões diversas também Será que a ideia anti-guerra deste filme vai chegar em quem ela precisava chegar? Sabe? Porque é justamente o fato de tudo isso que a gente falou De ele não ter explicação Ele não tem um lado definido Que é o que a gente está acostumado a ver em filme de guerra Ele sempre está focado nessas pessoas Nessa ideia de retratar o conflito Mas ele não está julgando nada exatamente Obviamente se você vê ali Tem um lado mais conservador E o outro lado que talvez seja um pouco mais liberal aberto Você vê pelo entorno das pessoas Mas será? Não tem uma explicação Isso talvez seja coisa que a gente vai fazendo na nossa cabeça Para tentar criar um lado E você não ter um lado é muito assustador Onde você vai? O que é certo? Como que você decide? E a ideia dele é falar Guerra é uma bosta Guerra não faz sentido Guerra não adianta Não tem lado É isso que a Bel falou Tipo, é isso A primeira bala O resto, tipo Não tem mais Não tem mais lógica E aí eu senti isso Só de ouvir Assim, tipo Vendo o que estava saindo Tenho opiniões muito diversas Sobre o filme Meio que nem o Barbie Que a mensagem dele Não chegou em quem precisava chegar Tipo, quem precisava ouvir Sobre certas coisas Não vai pegar o negócio Não vai discutir Só vai ter assim Ah, não gostei Ah, é um filme de videogame Sabe? Ah, eu gostei da guerra E aí você fica Será que ele precisava ser mais didático? Eu não acho Mas, sabe? Onde a gente fica no mundo Com isso? Onde, tipo Você tem um negócio tão foda Que a mensagem não chega Sabe? É, isso é um negócio Que a gente discutiu bastante Então Fica essa reflexão Para o Alex Garland Que tenho certeza Que você está vendo Esse filme aqui também Esse filme É claro Mas agora chegou A parte mais importante Porque antes De dar nosso selo Nós temos nossa rodada Amiga E qual será o palavrão Da Kaylee? Vamos descobrir agora Então Em nossa comunidade É chamada Entre Amigas Porque nós somos Cinco amigos Que falam sobre Pop culture Amiga É um slang Para amigo Então Todo mundo Que fazemos uma entrevista Com Becomes amiga Então você é amiga Agora, ok? O que? Sim, você é amiga Muito honra Obrigada E em nossas entrevistas Nós fazemos algumas Quais perguntas Que chamamos Amiga Então você tem que responder The first thing That comes to your mind Ok Não é nada Tricky É apenas Quais perguntas Ainda scared Ok Não be Não be Então A movie Ou TV series Que você assiste E você gostaria A recomendação Besides Civil War Of course I love music Documentaries The Beatles Documentary Was fantastic I just watched The Bee Gees Documentary Beautiful I find music Documentaries The most inspiring I loved Anatomy of a Fall Oh, that's so amazing Brilliant Brilliant I also My friend is in this movie Called Bottoms That I loved Oh, it's so good I love this movie I felt like We are in such need Of comedies too We've got to have We've got to have A little bit of everything Right? Yeah, it's amazing And I love that film What is your favorite Portuguese word? Did you learn anything? I just know Obrigada Obrigada It's great I'm so My Portuguese Is so poor It's a difficult language It's a difficult language How do you say I love you? Eu te amo Eu Eu Te Te Amo Amo Eu te amo Eu te amo Isso Yes Beautiful That's my new favorite So What is your favorite Curse word? Could be PG-13 If you want Well It's not I mean It's fuck Great It's the best one And your favorite Compliment To give And to receive I love like You just made my day Just like A sort of Random act Of kindness When you don't know What you're doing Is like Turning someone's day Around Those are the moments Great Thank you Kelly You made my day Today Thank you so much I hope you have a great time Here in Brazil Thank you for making it easy on me Gente Eu te amo A palavra favorita dela Coisa mais linda Que aprendeu com Belbel Professora Belbel Aprendeu comigo Professora de português Entendeu? Professora de português Mas assim Eu acho que a gente pode concordar Que o nosso selo Miga de aprovação Aqui é unânime Todos concordam Porque esse filme É maravilhoso Assistam A Guerra Civil Eu queria muito Agradecer A Daimon Por ter dado Essa oportunidade Pela A Kaylee Spenica Ela foi maravilhosa A entrevista dela Foi incrível E é isso gente Até o próximo vídeo Não esquece de Assinar o nosso canal Isso Vai com a cabeça aberta E foca nas perguntas Nas respostas Isso Isso Um beijo Tchau